Música Estamos no ar, este é o programa Câmara Debate pela TV Câmara Sorocaba, canal 31.3, TV Aberta Digital, canal 6 da NET, 9 da Vivo e também nas nossas mídias sociais, na nossa rede social, Facebook. Nós temos a oportunidade de acompanhar hoje a TV Câmara pelo canal no YouTube e pelo site da Câmara também. Aliás, através do ambiente digital, nós acompanhamos a programação da TV Câmara em todo o planeta. Hoje nós vamos conversar com os nossos convidados que já estão aqui no estúdio, vereador João Donizete e também o diretor do SAI da cidade de Sorocaba, Ronald Pereira. Vamos conversar um pouco sobre as questões do Rio Sorocaba e como é que andam as nascentes e todas as questões pluviais aqui do nosso município. Vereador João Donizete, quero começar com o senhor, obviamente, relatando que eu sou do tempo, eu pude acompanhar dois momentos distintos do Rio Sorocaba. Nós tivemos um momento onde o Rio Sorocaba tinha um problema sério de poluição. A partir do ano de 1997, iniciou-se um processo de despoluição do Rio Sorocaba e hoje a gente verifica que a fauna, a flora voltou ao rio, o que nos deixa muito orgulhosos. Existe todo um processo que depois o diretor Ronald vai explicar que é uma continuidade de um trabalho, né, vereador? É, meus cumprimentos a você, Anderson, meus cumprimentos de uma maneira especial ao diretor do SAI, o Ronald Pereira, nosso amigo, sempre muito atencioso e comprometido no trabalho aí pela frente à direção do SAI, que é uma autarquia importantíssima aqui para a nossa cidade e consequentemente para o Estado e para o Brasil, porque Sorocaba é uma das melhores cidades do Brasil, consequentemente todas as questões administrativas da cidade refletem no Brasil inteiro e Sorocaba realmente é um modelo bonito de gestão, que é a autarquia do SAI, que muito nos orgulha com o sorocabano. Então, obrigado pela presença, viu, Ronald? É verdade, Anderson, eu me lembro, como nós já temos um tempinho na vida pública... Uma jornadinha. É, um pouquinho... Teve um período na década de 90 que nós passávamos pela marginal e era uma visão, na década de 90, início da década de 90, e era uma visão desoladora. Para não falar outra coisa, era uma visão desoladora. Nós tínhamos o rio, tínhamos a marginal, né, e nós tínhamos aquele rio poluído, né, e poluído inclusive visualmente, porque na época inclusive já também vinha muita coisa de plástico e tal, e um rio que fedia, né, e que realmente não tinha vida, não tinha perspectiva e assim as suas margens muito mal cuidadas, etc. Porque também era um momento que a cidade e o mundo viviam também, isso não é nenhuma depreciação com relação às administrações daquele período. Mas, realmente, a partir de 97, houve uma divisão de águas com relação à questão, quando realmente a prefeitura buscou recursos financeiros do governo federal e passou a investir pesadamente na recuperação e na despoluição do rio Sorocaba. E a partir dali nós sentimos um processo de transformação muito grande, que se deu fisicamente ali através das suas margens, com o plantio de árvores frutíferas, outras tantas árvores, tudo, onde começou um processo de embelezamento das suas margens e, consequentemente, também de despoluição do rio, que desencadeou até os dias de hoje, porque é um processo permanente. Então, nós presenciamos esse processo de transformação e nos sentimos orgulhosos com os sorocabanos, de saber que o rio que dá o nome à nossa cidade, de uns 20 e tantos anos para cá, passou por um processo de mudança para melhor muito grande e continua avançando, tanto é que o Ronald deve falar sobre essa questão. Então, no futuro próximo, nós deveremos fazer uso de consumo de água para consumo humano, retirado e tratado do rio Sorocaba. É um avanço muito grande. Seria inconcebível pensar isso há 30 anos atrás. Então, muito bom. Ronald, agradecer a sua presença. Eu até quero fazer aqui um depoimento. Eu sou uma pessoa que vive o rio Sorocaba. Primeiro que nós, todo dia, a gente vem trabalhar aqui no Alto da Boa Vista e temos como trajeto o rio Sorocaba e a Marginal. Em algumas dessas ocasiões, a gente vem de bike trabalhar. E quem tem a oportunidade ou de correr, caminhar ou de andar de bike na ciclovia lá do rio Sorocaba pode apreciar ainda mais proximamente essa vida que foi devolvida ao rio Sorocaba. E isso, nós temos notícia de que o SAI é o responsável, capitania toda essa questão com as várias obras que fez ao longo do tempo e continua fazendo. Como é que é ter esse desafio em mãos aí de deixar um orgulho desse para a cidade de Sorocaba? Porque a gente visita São Paulo e nenhum desmérito para a cidade de São Paulo, mas a gente constata a diferença de um rio totalmente morto de vida pulsante, que é o caso aqui do rio Sorocaba. Sim. Primeiramente, Anderson, muito obrigado pelo convite, participar do programa. Vereador João Donizete, também um grande companheiro, um lutador pelas causas ambientais de Sorocaba. Eu sou testemunha disso porque está sempre conosco no SAI, cobrando as melhorias, acompanhando os processos e também reconhecendo quando existem ações boas. Essa, com certeza, acho que é um dos marcos, Anderson, na história de Sorocaba, que foi a despoluição do rio Sorocaba. Isso iniciou realmente por volta do ano de 1997, com a construção, pelo SAI e a Prefeitura Municipal, dos interceptadores de esgoto, que são tubulações que ficam à margem do rio Sorocaba, que permite que esse esgoto seja desviado do rio e levado para as estações de tratamento de esgoto. Foram uma construção enorme, de 20 quilômetros, para vocês terem uma ideia, de interceptadores, construção também de 12 elevatórias de esgoto, que são aquelas casinhas que tem ali ao longo da marginal, que tem bombas dentro delas que possibilitam o recalque, ou seja, que aquele volume de esgoto seja elevado, levado a relevos maiores, Sorocaba é uma cidade que tem relevo, e daí seja empurrado aquele volume e levado para a estação de tratamento de esgoto, onde o esgoto é tratado e devolvido para o rio, muito mais, quase puro, né? É um efluente, que a gente chama, permitido nos níveis mínimos, e o próprio rio se encarrega com a sua oxigenação, e depois diluir esse volume de efluente no seu curso. Então, a gente tem muito orgulho de estar à frente do SAI, um órgão técnico, né, da administração pública municipal, com pessoas muito capacitadas, sérias, comprometidas com o trabalho, e nós estamos dando continuidade, realmente, como você disse, é importante essa continuidade, que os governos próximos não parem de investir em saneamento, afinal, saneamento é vida, né? A gente sabe que existem mais de 30 tipos de doenças hídricas que um rio poluído poderia transmitir à população, então, acho que é muita seriedade do governo municipal cuidar desse assunto, e estamos elevando os índices de esgotamento sanitário de Sorocaba. Já tínhamos os melhores índices do Brasil, era 91,5%, fomos para 96,5% de tratamento de esgoto em Sorocaba. Com certeza, uma das melhores cidades do Brasil. Com investimento, né, às vezes a gente imagina que 5% não é muito, mas o que precisa de dinheiro e obras de saneamento para se conseguir alcançar esse patamar. Então, estamos muito felizes e buscando cada vez mais garantir a qualidade de vida para o sorocabano. É, vereador João Donizete, o senhor é uma pessoa que está envolvido de forma direta nesta questão do meio ambiente, da preservação dos mananciais do rio Sorocaba, e eu sou testemunha da preocupação do senhor num contexto geral, mas em específico ao córrego do Pirajibu, que corta uma região da qual o senhor atua firmemente. Como é que está essa situação no dia de hoje? Ah, muito melhor do que foi no passado. Eu era um crítico até alguns anos atrás com relação à questão do rio Pirajibu, porque, na verdade, eu já falo até rio e boca cheia, porque, na verdade, não é um córrego, é um rio e um rio muito importante. É o maior contribuidor de água para o rio Sorocaba, a margem esquerda do rio Sorocaba é o rio Pirajibu. É um rio importantíssimo aqui para a cidade, é um rio importantíssimo para a região, e ele recebia, ainda recebe, uma carga muito grande de esgoto dentro e fora de Sorocaba, e agora dentro de Sorocaba não recebe mais. Mas, felizmente, eu nem acredito, porque nós brigamos muito por isso. Você sabia um pouquinho até antes do Ronald, mas se concretizou agora nessa administração, que foi o que os interceptores, né, Ronald? O coletor tronco. O coletor tronco do rio Pirajibu passou a funcionar. Então, todo o esgoto gerado no EDI, que é uma população de em torno de 50 e tantas mil pessoas, que fazia a disposição desse esgoto no rio Pirajibu, já que, inclusive, com grande parte desses interceptores prontos, mas não estavam interligados, passou desde, acho que 2017 ou 2018, Ronald? Final de 2017. Final de 2017, a funcionar do rio Pirajibu e, logo em seguida, o do Tapera Grande, que é o rio do Cajurula, que aí é o córrego que vem de Itu. Então, hoje, Sorocaba não polui mais tanto o rio Pirajibu quanto o córrego Tapera Grande, que é um afluente do rio Pirajibu. Porém, como estava falando com o Ronald, aqui, antes de nós iniciarmos a gravação, eu estou muito preocupado com Itu, inclusive, eu quero, tenho tentado marcar uma reunião com o prefeito de Itu, mas eu quero ir com o Ronald lá, porque, na verdade, Itu faz uma disposição de esgoto, uma carga de 50 mil habitantes, que é a região do Pirapitingui, que faz a disposição de esgoto no córrego Tapera Grande, que, consequentemente, afeta o rio Pirajibu e, consequentemente, afeta o rio Sorocaba. Então, alheia a nossa vontade de cidade de Sorocaba, nós temos ainda o volume de esgoto, só que isso também pode ser adequado, não é, Ronald? Nós temos conhecimento, sabemos, estivemos lá, o Itu já implantou uma, construiu uma enorme estação de tratamento de esgoto, quase que dentro do Cajuru, que é a estação de tratamento de esgoto, que tem o nome de Pirajibu, e que vai pegar todo o esgoto gerado para a região do Pirapitingui, que são 50 mil habitantes. Mas, por problemas de interconexão, passagem na rodovia e algumas interligações, isso não está acontecendo. E isso está nos afetando muito, e isso está me constrangendo, gerando... Não a mim, a população que eu represento tem me cobrado muito, porque o pessoal vem e fala, mas o córrego Tapera Grande continua poluído. Eu falei, não, da nossa parte, Sorocaba fez e está muito bem feito. Agora, o Itu precisa agilizar a parte deles com relação a isso. E aí, Ronald, aquilo que eu tinha até conversado com o Ronald, numa outra reunião que nós tivemos há algumas semanas atrás. Só para entender, não afeta só com relação à questão da poluição do córrego, que acaba nos prejudicando o Rio Pirajibu, e o Rio Sorocaba também, de certa forma, a não funcionamento dessa estação de tratamento de esgoto do Pirapitingui. afeta ambientalmente o local e afeta a população do Cajuru. E vou explicar rapidamente até, porque eu quero pegar um grande com relação a isso. A região do Cajuru, que é em torno de 22 mil habitantes, está sofrendo tremendamente com a proliferação de um mosquito, de um pernilongo, chamado Culex. Ele só se reproduz em águas paradas e águas poluídas. E a região do Cajuru, no período de estação de primavera-verão, é insustentável essa situação. E é decorrente da poluição do córrego Tapera Grande, feito por Itu. Lá no Éden, nós tínhamos esse problema também, Ronald, desse proliferação desse pernilongo. A partir dessa poluição que deixou de ter do rio Pirajibu, viu? Resolveu, nós não temos mais cobrança. Então, eu tenho um medidor com relação a essa questão. E é impactante, porque a população fica muito revoltada, quer que jogue pesticida e não pode. A curadoria do meio ambiente e a vigilância sanitária não permitem mais pulverização. Então, a população fica extremamente afetada. E eu posso dizer isso, porque eu moro lá também e sofro com relação a isso. e daí vou falar do rio Pirajibu. Agora, recentemente, para poder finalizar, só não vou deixar o nosso convidado falar também. Recentemente, há uns dois meses atrás, caiu uma ponte no rio Pirajibu, na rua Flor do Carvalho. Então, nós íamos direto, diariamente, naquele local para ver como estava ainda a construção da nova ponte, que a prefeitura publicou a construção de uma excelente ponte, etc. Íamos diariamente ver lá quase como estava ainda as obras, etc. É impressionante o nível da qualidade da água do rio Pirajibu, a partir do momento que não teve mais o esgoto daquela região do Éden e Ronald. A água está transparente, a água está transparente. Eu fiquei... Eu falei, poxa vida, eu ia morrer de velho e não ia ver esse rio Pirajibu. Eu sei que tem uma carga de esgoto, como estamos falando, que são urinos de Itu, de Mairink e tal. Mas um grande volume dessa carga era de Sorocaba e não tem mais água transparente. Eu cheguei a ficar emocionado alguns dias de ver, inclusive, alguns peixes ali que você visualizava e algumas algas, assim, mas não estamos escorrendo por causa de pedra, algumas coisas e tal, mas um rio limpo. É claro que dá para despoluir muito mais ainda. Então, vale a pena investir no tratamento de esgoto, vale a pena despoluir os nossos custos de água, etc. E por isso, Ronald, conto muito com o seu apoio para a gente ir até o prefeito de Itu e até o diretor do SAI de Itu, que, aliás, da CIA, que é uma pessoa hiperacessível, que é o Vansan. Nós precisamos de prazos porque a nossa população está sofrendo. Por causa da poluição do Corre Gotapera Grande e por causa do impacto social e de saúde que está gerando na comunidade do Cajuru com a proliferação do mosquito Culex. Ok. Bom, daqui a pouco nós retornamos com o nosso segundo bloco do programa e nós vamos perguntar, questionar o diretor do SAI, Ronald Pereira, a respeito desta articulação que, segundo nos mostrou aqui o vereador João Donizete, é uma articulação que tem que ser feita a lição de casa na cidade de Sorocaba, mas também tem que ser estendida em âmbito regional. Daqui a pouco estaremos de volta aqui no nosso Câmara Debate. Não saia daí! Música 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 De volta, este é o Câmara Debate pela TV Câmara Sorocaba, canal 31.3, TV Aberta Digital, canal 6 da NET, 9 da Vivo, nas nossas mídias sociais, no nosso site da Câmara e no nosso canal no YouTube. Estamos conversando hoje sobre Rio Sorocaba e temos duas pessoas importantíssimas para falarem sobre o tema, o nosso vereador João Donizete e também o diretor do SAI, Ronald Pereira. Ronald, no final do bloco anterior, o vereador João Donizete pontuou a questão da interferência de provável esgoto da cidade de Itu nos mananciais de Sorocaba. E eu estendo essa pergunta, obviamente com esse enfoque da cidade de Itu, que o vereador João Donizete colocou, para cidades da região. Nós recebemos aí o Rio Sorocaba, adivinhando o dito Pararanga, e temos todo um contexto de biúna, votoranti e toda uma interferência. Como é que é o trabalho do SAI neste sentido de articulação regional? Então, muito pertinente a pergunta, né, as colocações do vereador João Donizete. O SAI realmente tem feito a lição de casa, né, a Prefeitura Municipal de Sorocaba tem feito um grande programa de despoluição do rio, mas existem outros municípios que, infelizmente, não têm feito o seu papel. Então, é tão importante nessa questão ambiental e de saneamento, que é a saúde para a população. Um deles é Itu, Mairinque, por exemplo, como o vereador citou. Acho que Sorocaba tem que fazer pressão política mesmo. Eu já disse que estou do lado do vereador João Donizete para que a gente vá cobrar. Realmente, o prefeito de Itu, né, o prefeito de Mairinque também, e outra cidade que realmente não estão, o rio Sorocaba, ele corta mais de 10 municípios. É uma extensão de 220 quilômetros quadrados, quilômetros de extensão. Então, a gente sabe quão importante que é o impacto desses municípios na qualidade do rio. O SAI teve a felicidade de terminar com muita luta, né. Eu participei bastante do final do último ano do coletor tronco do Pirajibu e inteiro, praticamente, do coletor Tapera Grande, que são realmente duas grandes obras do SAI, que beneficiaram o rio, deixaram a água transparente. Mas a gente, né, Sorocaba não é uma ilha, então a gente não pode se imaginar só resolvendo os nossos problemas. Existem outras cidades que impactam na nossa. Portanto, eu acho que é assim mesmo, com pressão política, boa vontade, que a gente tem que fazer a cobrança nos outros gestores municipais. E assim nós vamos cobrar o prefeito de Itu, se for o caso, o Vansan, que é o presidente do CIS, que é a companhia de saneamento de Itu, para que tome providências mesmo e faça essas interligações tão necessárias para cuidar dessa questão ambiental. Vereador João Donizete, neste âmbito, obviamente que existe toda uma autonomia, toda uma independência dos municípios, como é que pode ser feita esta pressão que o diretor do SAI acabou de dizer? Através da região metropolitana, através do governo do Estado, porque senão o investimento que o SAI faz aqui na despoluição do Rio Sorocaba e que é de grande monta, acaba não fazendo sentido se as outras cidades também não fizeram a sua parte. Sim. Bom, a primeira coisa é que realmente, como o Rondy colocou, nós felizmente, honradamente, nós fizemos a lição de casa. Hoje o SAI despoluiu, se não 100%, eu não sei aí os índices, o nosso diretor do SAI que pode informar, mas um percentual muito alto, a questão dos esgotos estão resolvidas, essas questões que fazem a disposição dos nossos custos d'água, desde o Sorocaba estão equacionados. Então isso é muito importante. Então o Sorocaba tem moral para cobrar outros municípios. Agora os canais são vários, Anderson. Inclusive o próprio SAI tem representação. Primeiro, Sorocaba é a capital regional. Então a palavra de um prefeito de Sorocaba, até por isso que esse dia que subi na tribuna, falei que gostaria que o prefeito de Sorocaba não saísse do comitê de bacias hidrográficas do Rio Sorocaba e do Médio Tietê, porque Sorocaba representa um instrumento de pressão sobre os demais municípios. E penso que ele vai ser de parte desse mandato para um outro representante da nossa região, mas eu acho que isso daí deve ter sido construído politicamente. Mas eu vou dar um exemplo para você. Um dos canais que pode... Primeiro lugar, Sorocaba, através do diretor do SAI e do prefeito de Sorocaba, tem uma apresentação grande para dialogar com o Itu e falar que está nos impactando, não é, Ronald? É, certo. Então esse é um canal direto entre as administrações de Sorocaba e também o Poder Legislativo, na minha pessoa, me coloco à disposição e quero ser ponte, porque está me afetando diretamente. Eu estou vivendo esse problema diariamente com a minha comunidade. Esse é um exemplo. O outro exemplo é o comitê de bacias. Eu acho que talvez, inclusive, em nível regional, o instrumento mais legal que nós podemos tratar essa questão é o comitê de bacias. e que envolve dezenas de cidades que envolvem o Médio Tietê e o Rio Sorocaba. Mas um assunto especificamente que nem esse, eu tenho certeza que pode ser tratado entre a administração de Sorocaba, o diretor do SAI de Sorocaba, o prefeito de Sorocaba com a Companhia Ituana de Água e o prefeito de Itu. Então, esse caso, pontualmente, dá para ser tratado dessa forma. Com relação à Mairinque, também da mesma forma. Eu não foquei ainda a Mairinque, mas eu acho que eu iria até conhecer o ano de junto, como que está o processo de implantação das estações, tratamento de esgoto, que hoje também é feita à disposição direto. Por enquanto, não tem nenhuma implantação. Eu tenho conversado com o prefeito de Mairinque, com o Alexandre Peixinho. Tenho cobrado, através de ofício, em algumas reuniões também, alguma providência. Ele está com problema com relação ao contrato de concessão do saneamento de Mairinque. Acho que é uma briga judicial com a empresa que faz... Não é como o SAI de Sorocaba, que é uma autarquia municipal lá. É uma empresa privada que tem a concessão do saneamento e a empresa não se entende com a prefeitura. Infelizmente, ele também, embora tenha vontade política de resolver esse problema, não está conseguindo sucesso nessa questão. Então, mas assim, quanto mais a gente for, eu acho que a Câmara Municipal também tem um papel importante, viu, vereador? De fomentar, né? De também mobilizar as outras câmaras municipais, no caso de TUR. Porque os vereadores têm, sim, uma representação popular, afinal, são os representantes do povo. Então, acho que a gente pode também trabalhar a quatro mãos aí e fazer as cobranças necessárias. Nós já estamos fazendo. Na minha opinião, acho que tem que ser intensificada, sim, para que Sorocaba não seja prejudicada com a falta de gestão pública de outros municípios. Ronald, agora nós temos uma audiência que atinge as pessoas das mais diversas na cidade de Sorocaba. A nossa TV Câmara é uma TV aberta e, através dos dispositivos digitais das TVs, muita gente acompanha. E as pessoas geralmente falam, nossa, dizem que o rio Sorocaba é despoluído, mas eu estou passando por aqui, estou sentindo o cheiro. E, ao meu ver, leigo, o cheiro realmente existe, porque o esgoto chega até aquelas casinhas que você disse. São as elevatórias. Para que depois ele seja remetido para a estação do esgoto. Mas, apesar do cheiro estar presente, o esgoto não vem, não é despejado no rio. Como é que a gente poderia explicar para a população liga a esse sistema? Ali são aqueles locais que são, na verdade, cubículos de concreto, com uma bomba dentro, para fazer o impulsionamento do volume de esgoto que está em uma tubulação. Mas, quando você chega nessas elevatórias, Sorocaba tem, ao longo do rio, 12 elevatórias, e a 12ª é a maior delas, ali quase na alça que você pega a Castelinho, para ir para São Paulo. Então, ali é a maior, é a 12ª elevatória, e ali realmente, embora a gente tenha um sistema no SAI, que é usado ali, principalmente no final de tarde, onde o ar se dispersa e tem um choque térmico da temperatura, onde o cheiro é proliferado de maior montante, ali a gente tem um produto que a gente coloca no ar, que é um produto que inibe, inibidor de cheiro. Mas, às vezes, acontece no volume de esgoto ser muito grande, a mudança de temperatura muito brusca, e realmente acontece algum cheiro. O cheiro não é, então, do rio Sorocaba. Nós, inclusive, descemos o rio Sorocaba no último dia 23, comemoração ao Dia Mundial da Água, e pudemos ver o quanto o rio nosso está sem cheiro, despoluído, com peixes e aves em seu leito. Outra característica interessante, vereador, são pessoas pescando no local. E aí eu faço uma pergunta para os nossos dois técnicos aqui presentes. Um peixe hoje do rio Sorocaba seria apto para o consumo, porque as pessoas pescam ali, a gente não sabe identificar se é uma pesca esportiva ou não. Mas muitas pessoas, ao longo de todo o dia, fazem uso da sua varinha lá no rio Sorocaba. Bom, deixa eu falar rapidamente, daí o Ronald pode falar, inclusive, da qualidade do peixe. Bom, ainda bem... Posso falar da água do peixe, né? Se tem peixe é porque, efetivamente, a nossa água do rio, o rio está despoluído. É um indicador de que o rio, a qualidade da água é boa. Isso é muito bom. É eu como sou ligado um pouquinho à questão da causa animal. Poucas vezes na minha vida eu pesquei, também não vou radicalizar, nem vou ter esse discurso também demagógico, mas gostaria até nem que tivesse. Gostaria que tivesse mais... Eu me lembro, acho que foi no governo do LIPE, já faz alguns anos, foi o anterior do Panunzio, ele mandou fotografar. Fotografou, já na época já tinha um volume grande de peixes no rio, em alguns locais, peixes grandes, inclusive eu não sei qual espécie, mas, viu, é um indicador, como o Rondi falou, de que está com vida. E não só o rio, o entorno, o nicho daquele, né? As margens com a mata ciliar está se recompondo, né? Se recompôs. Nós verificamos ali em alguns lugares, alguns marrecos que são aqui da nossa região, Irerê... Sábado encontramos uma capivara. Capivara. É, a semana passada eu encontrei, voltando de bike, com a manada, né? Se é que eu posso chamar dessa forma? É, ratão do banhado. Ratão do banhado, ratão do banhado, e outros animais, né? Então, não é um indicador, são indicadores de que o rio está vivo, e nós temos que prestar atenção, e está aprimorando cada vez mais, que se melhore muito mais ainda. Tanto é, Rona, que estão discutindo agora, que se não se faça a russagem tão próxima do rio, porque gera um impacto ambiental para aquele pequeno biosistema que existe naquele local de vida animal, vegetal, etc. Então, cada vez mais, nós estamos aprimorando a qualidade de serviço ambiental do nosso rio. E, pô, o rio atravessa no meio da cidade. Então, que nós possamos investir cada vez mais, fique cada vez mais bonito, que vai nos orgulhar como sorocabana, e saiba que estamos no caminho certo. E, surge um outro problema, vamos corrigir. E até externamente. Isso porque não deu tempo ainda de falar da questão das nascentes, que não é tão afeito ao SAI, mas à SEMA, mas é um assunto que nós temos que investir bastante. Nós temos nascentes na cidade de Sorocaba, foram cadastradas 2.800 nascentes. Eu não sei como ficou isso perdido ainda na SEMA, que não nos posicionou sobre essa questão. Então, foi feito um levantamento, inclusive, sobre isso. E as nascentes são os pequenos veios que alimentam, os pequenos cursos d'água que alimentam o rio Sorocaba. Então, é muito importante que o poder público, a prefeitura, invista na recuperação, na manutenção, na preservação das nossas nascentes. Que é com a SEMA, não é com o SAI, né? É, nascentes é realmente uma prerrogativa da Secretaria do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente. É uma coisa importante, Anderson, vereador João Elisete, É uma ação que o SAI está fazendo, e a gente percebeu agora nas chuvas de janeiro, que o Parque das Águas não inundou, né? Isso ninguém comentou. Mas eu vou comentar aqui. E choveu bastante. E choveu muito. E pediu uma observação dos senhores. E não inundou por um trabalho, né? Determinado até pelo prefeito José Crespo, ao SAI, que façamos o desastoramento das margens do rio Sorocaba. Então, o SAI ainda está com máquinas lá, retroescavadeiras, caminhões, sempre protegendo o biosistema existente ali, mas fazendo uma remoção dos bancos de areia do rio Sorocaba para que torne ao traçado original. Porque, com o tempo, aquelas curvas do rio, elas vão assoriando e criando deformidades. Essas deformidades que ocasionam as enchentes, né? Que tanto transtornam a vida dos sorocabanos. Então, o SAI está atuando fortemente ali, desde outubro do ano passado, para que a gente consiga êxito. E conseguimos evitar enchentes no Parque das Águas, agora no último mês de janeiro de 2019. O telespectador que nos acompanha pode até fazer o comentário. Nossa, mas é um programa, estão rasgando seda. A questão é a seguinte, problemas existem, né? Principalmente aí, o Ronald, que é diretor do SAI, tem uma missão importante e custosa do ponto de vista de água na cidade de Sorocaba. Mas, o exemplo do rio Sorocaba é algo que deve ser enaltecido, Ronald, por essa continuidade que nós não vemos com frequência nos governos que se sucedem. É uma questão de... O que chega, quer apagar... É ego vaidade. Exatamente, o que chega, tem que apagar a marca do anterior e instituir a sua próxima. E nós não constatamos isso no SAI. Principalmente com relação à despoluição do rio Sorocaba. Quer dizer, houveram sucessões de prefeitos, de partidos, de interesses, mas essa questão da despoluição do rio Sorocaba sempre esteve em pauta. E isso é, sem dúvida, um mérito das administrações do SAI, das administrações do Executivo, e a gente tem que enaltecer isso da melhor forma possível, não é, vereador? Sim. É isso aí mesmo. Agora, Anderson, nós estamos até fazendo ampliações de estações de tratamento de esgoto, além da construção da nova ETA do Vitória Regia, que vai captar a água do rio Sorocaba, tratada através do método de ozônio, do gás ozônio. Também estamos ampliando as estações de tratamento de esgoto, que é importante para que a gente prepare Sorocaba para o futuro. Obras de saneamento são obras caras, muitas vezes subterrâneas, mas necessárias para a qualidade de vida da população. A gente costuma até citar um dado da Organização Mundial de Saúde, que a cada um real que você investe em saneamento, você economiza cinco em saúde pública. O quão importante são obras de saneamento. Então, o SAI está ampliando a estação S1, vai começar agora a estação Pitico, esse ano também a estação S2. Então, a gente tem que preparar Sorocaba para o futuro. Nós estamos já se adequando para o ano de 2030. Ainda falta 12 anos, 11, né? Mas a gente tem que fazer a obra agora para que Sorocaba continue crescendo, com qualidade de vida, atraindo empresas, desenvolvimento para toda a população. Nós chegamos ao final do programa, mas, numa última pergunta, eu gostaria das considerações finais, sob a temática de que muitos dizem que a água potável será, ou se é que já não é, tão cara quanto, ou mais rara quanto o petróleo, na nossa atualidade. Como é que é a gestão nesse sentido? E se, agora especificamente para o Ronald, já solicitando as suas considerações finais, vai haver um momento do Rio Sorocaba que nós vamos captar a água para o consumo do Rio Sorocaba? Sim. Nós estamos trabalhando na construção da ETA Vitória Regia, que tem previsão de ficar pronta e ser entregue à população com muito orgulho, né? Começamos nesse governo e vamos terminar essa obra nesse governo. Com certeza vai ser a maior obra da história do site, Sorocaba, até agora, né? É uma obra emblemática que gera mais segurança hídrica no abastecimento de toda Sorocaba. Para vocês terem uma ideia, ela vai captar e tratar 750 litros de água por segundo com ozônio e a gente vai entregar para a população no mês de março, até o mês de março de 2020, Sorocaba vai estar bebendo, portanto, a água tratada do Rio Sorocaba. É importante dizer essa questão da água, que com certeza é um bem finito, né, Anderson? A gente tem muita preocupação com o futuro das nossas gerações. A água não tem sido tratada como um bem de consumo finito, infelizmente. A gente tem visto, até mesmo em Sorocaba, muita gente lavando as calçadas com água, lavando veículos. Se você vai na Europa, você não vê ninguém fazendo isso, porque lá a água custa muito caro. E é uma questão também de consciência da população, né? Educação mesmo do povo, o que a gente ainda não encontra em todas as pessoas aqui em Sorocaba, felizmente a maioria acho que sim. Então é importante que as pessoas disseminem essa informação, né, que a água é um bem de consumo. E com relação ao preço, Sorocaba ainda é uma das menores tarifas do Estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma tarifa mínima de R$ 32,00 a cada 10 metros cúbicos. Campinas é R$ 79,00 a cada 10 metros cúbicos. Jundiaí é R$ 49,00 a cada 10 metros cúbicos. Mas, com certeza, o preço da água impacta em qualquer orçamento da população. E o SAI tem até olhado muito de perto isso, ampliando programas sociais, como a concessão da tarifa social, que dá desconto de 70% no preço da água. Então a gente está preocupado, mas sabemos que tudo o que a gente constrói leva a consciência para as futuras gerações, para os nossos filhos e netos, ter uma educação ambiental, né, João? Mais aprimorada e mais racional também, com esse bem tão precioso. Vereador João Donizete, suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade e o convite de estar participando desse programa, Anderson. Também agradecer a presença do nosso amigo, diretor do SAI, o Ronald, uma pessoa muito atenciosa, que tem atendido sempre os nossos reclamos. Nós atuamos bastante nas várias áreas, inclusive nas questões do SAI, e ele sempre se prontificou. Tem uma equipe técnica muito boa também. E a gente agradece muito a ele e toda a equipe dele. Na figura dele, a gente homenageia aí toda a equipe de profissionais do SAI, da importância dessa autarquia e dizer que realmente, para toda a humanidade, um dos grandes desafios da humanidade, o Anderson, é saber administrar, criar gestão com relação ao uso disciplinado da água para consumo humano e para tudo. É o grande desafio na área ambiental, em todas as áreas, porque afeta diretamente o ser humano, né, e a vida no planeta. Então, é um grande desafio. É um grande desafio para a nossa cidade também, porque a cidade está crescendo, 80% do volume de água tratada para consumo humano vem de fora da cidade, que é Tupararanga. Temos que ter uma preocupação grande com relação a essa questão, que é um assunto de uma outra oportunidade, dessa represa que nos afeta, impacta diretamente, não só nós, mas tantos outros municípios. mas que o Sr. Cabra tem dado a sua colaboração aí, através do SAI, fazendo um trabalho bonito lá também, em Tupararanga. Mas, como o Ronald colocou, é um bem finito, e nós temos que realmente investir e conscientizar a todos os cidadãos e cidadãs da importância e do consumo responsável da água, e da preservação do meio ambiente no geral, das nossas nascentes, dos nossos custos d'água, enfim, é um processo de aprendizado, está certo? Nós agradecemos o vereador João Donizete e também o diretor do SAI, Ronaldo Pereira. Acho que vamos precisar marcar outros programas para discutir outros assuntos. A abrangência de atuação da autarquia é enorme aqui na cidade de Sorocaba, e a gente marca uma outra oportunidade, porque existem ainda outros assuntos para serem tratados aqui no Câmara Debate. Finalizamos, então, o nosso Câmara Debate. Quero agradecer aqui aos cinegrafistas que nos acompanharam, a nossa direção de áudio, a nossa direção de TV, agradecendo também o nosso coordenador de TV, Tarsis Ramos, e o nosso secretário de comunicação institucional da Câmara de Sorocaba, jornalista Jean Mello. Nós voltamos a qualquer momento na programação aqui da TV Câmara. Você está no canal da Cidadania. Aqui você conhece a atividade dos legisladores e também as matérias discutidas na Casa de Leis. Obviamente que é o momento de contato com tudo aquilo que é discutido na cidade e que vão impactar você que está nos assistindo. Um grande abraço. Retornamos a qualquer momento na programação. Continue com a gente. Legenda Adriana Zanotto